Bom dia! Que bom a cada manhã a gente se encontrar para tirarmos esse momento, esse minuto, para também estarmos unidos a Deus, conectados a Deus. Uma das formas que, historicamente, a gente foi descobrindo que é uma forma de estarmos unidos a Deus é o silêncio. O silêncio é um exercício. Nem sempre é fácil a gente silenciar. Talvez, exteriormente, nós possamos até viver o silêncio. Mas o silêncio que habita em nós, o silêncio espiritual, o silêncio da nossa mente, o silêncio do nosso corpo, é uma forma também de estarmos unidos a Deus. Deus se revela pelo silêncio. Que bom seria se todos os dias nós pudéssemos tirar um tempo de silêncio. Os grandes referenciais da espiritualidade foram pessoas que, diariamente, tiraram tempo para silenciar. Talvez hoje, amanhã, em algum momento dessa semana, nós possamos tirar esse tempo de silêncio, diário, a cada dois dias, a cada tempo que nós acharmos oportuno. O silêncio nos une profundamente a Deus. Um bom dia para você.